Gratidão e fé. A gratidão deve ser uma constante em nossas vidas. Nada é possível sem a anuência do Pai. Quando imaginamos estarmos desamparados, não é a ausência de Deus que está acontecendo. É a nossa fraqueza espiritual que não permite percebermos Sua presença e o quanto de amor Ele tem para nos dar. Deus é Pai infinita. Quando permitimos Sua presença em nossos corações e acreditamos em Seu amor, nada poderá nos esmorecer. A força surge e nossa capacidade de realização é despertada. O poder do Pai é tão grande que não podemos alcançar Sua extensão real. É impensável para nossa mente tão pequena imaginar tal magnitude. Abramos nossos corações para o amor e saibamos agradecer por todos os momentos com que somos presenteados. A gratidão nos aquece e nos faz muito bem. Quando somos gratos, um sentimento doce e terno toma conta de nós e somos os primeiros a sentir os benefícios dessa energia. Sendo gratos e deixando Deus entrar em nossos corações, nós abrimos nosso caminho para o novo e tiramos a névoa que não nos permite enxergar nossos objetivos. Revigoramos nossas forças e a vida começa a mudar. Põe a sua vida nas mãos de Deus e abra o seu coração para o amor. Permita que Ele mostre a você o seu caminho e acredite no seu poder de realização. A paz do Senhor esteja com você, agora e sempre.